Oi gente, sejam bem-vindos a minha cozinha, o canal Bem Que Eu Te Conto e hoje eu vou te contar como se faz omelete de forno porque o omelete de forno é muito prático, fácil você faz com o que você tem em casa, coloca no forno, pronto, fica uma delícia você pode fazer a qualquer hora do dia, que é uma boa pedida vamos lá, bem que eu te conto o que eu te conto o que eu te conto o que eu te conto e aí, gostou dessa receita? você pode fazer com o que você tem em casa, você pode colocar o que você tiver na geladeira legumes que você quiser se você quiser, você pode colocar nessas forninhas individuais colocar para assar e servir para a galera toda no café da manhã, no café da tarde, também vai ficar uma delícia tá bom, todo mundo vai gostar, você vai ver, gostou dessa receita, então compartilha com alguém, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica lá no sininho para você não perder nenhuma notificação de receita nova e até a próxima receita, obrigado, tchau! 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 tchau!